Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai ver as gírias que o pessoal do Free Fire utilizam. Eu que sou novato, fiquei bem perdidão com essas gírias e tive que acabar procurando e pesquisando para ver o que realmente significam. Então se você está começando no Free Fire e está perdido nas gírias, então aqui você vai conhecer as principais que os jogadores do Free Fire utilizam. Começando aí então pelo Zé Carrinho, que é aquele cara que pega um automóvel e sai procurando matar os oponentes atropelados. Então ele pega um carro lá e fica andando para lá e para cá no mapa para poder encontrar jogadores que estão andando ali ou luteando e matar os caras. Então esse é o Zé Carrinho. E o próximo a gente tem o Zé Casinha, é aquele cara que fica escondido dentro de casa esperando o inimigo para surpreender. Ele fica ali escondidinho, geralmente ele fica na safe. Aí quando os inimigos estão passando por perto ali, ele tenta dar um headshot ali ou tenta surpreender da melhor forma possível para tentar matar o inimigo. Então esse aí é o Zé Casinha. Tem também o Zé Lutinho, que é aquele cara que ele fica procurando lute, mesmo que as mochilas dele aí estejam cheias de lute, o cara fica procurando lute para lá e para cá. Às vezes o time dele, o squad dele está se matando lá longe. E ele não vai ajudar, fica só procurando lute ali e acaba deixando a sua equipe. Tem também o Papa Kill, o Papa Kill é aquele cara que ele fica só matando aqueles caras que estão praticamente mortos já. Aqueles caras que foram derrubados pela equipe. Por exemplo, tem um squad, o cara lá ele derruba o cara, ele fica quase morrendo já. Aí o cara vai lá e acaba de finalizar o serviço. Então esse é o Papa Kill. Tem também aí o Papa Lute, que é aquele cara que está ali com seus companheiros. Aí o cara ele encontra uma arma, alguma coisa ali, munição, ele vai lá na frente e acaba pegando a munição que o outro cara já estava indo pegar. Então esse é o chamado Papa Lute. O próximo termo aí é o Rushar, que é o pressionar o cara, invadir a área ali do inimigo e trocar tiro. Esse termo aí ele vem do Counter Strike já, o pessoal incorporaram aí também no Free Fire. Tem também o Lutear, que são os recursos, procurar recursos, procurar munição, procurar colete, procurar armas. É o chamado Lutear, que vem do termo Lute, recursos. É um termo de origem inglesa, Lute. Tem também o Drop, o Dropar, que é você jogar. Por exemplo, alguém fala pra você, ah, dropa uma arma aí, alguma coisa. Você pega da sua mochila, você pega a sua arma e joga no chão para que ele possa pegar. Então geralmente quando é Drop, é alguma coisa que tem recurso ali. Por exemplo, Air Drop, quando alguém passa e joga aquela caixa. Quer dizer que tem recurso ali dentro daquela caixa. Dropar, pingar, deixar cair. Também é um termo que vem do inglês. O próximo é Noob. Noob geralmente é aquele jogador iniciante, assim como eu. Geralmente, agora não estou tão Noob, mas ainda estou, mas ainda vou ficar bom. Faz pouco tempo que eu estou jogando aí pra valer mesmo o jogo. Então eu ainda sou um Noob, aquele cara iniciante que não joga bem. Aquele cara meia boca. Negativa. Negativa é pegar pelas costas aí, o mesmo que franquear, né? Você surpreende o inimigo pelas costas, você com a sua squad ali, você se espalha e procura surpreender os seus inimigos do lado esquerdo ou do lado direito ou até mesmo pelas costas aí pra eliminá-los com mais facilidade. Então negativa e franquear é praticamente a mesma coisa. E tem o HS, né? O HS são as siglas de Headshot, que é o tiro na cabeça. Também vindo de outros jogos aí como o CS. E tem o lagado, que é que vem do termo lag. De atrasado ou travando. Geralmente isso acontece porque a conexão está ruim. Quando a conexão está ruim, começa a lagar o jogo, começa a atrasar, começa a travar. Os personagens começam a pedalar, né? Eles ficam andando, andando, andando e não saem do lugar. Tem também o termo miado ou tecado. Esse miado foi o que me motivou a procurar esses termos aí. Tipo, os caras sempre usavam miado, miado. Falei, o que será que deve ser? E geralmente você fica com vergonha de perguntar, né? Porque os caras vão te chamar de noob. Aí você é melhor me procurar e não perguntar, que senão os caras vão ficar tirando sarro de você. Então miado, tecado é praticamente a mesma coisa. Um jogador com vida baixa. Aquele jogador que geralmente ele está sozinho e evita os oponentes. Às vezes pode ser que os companheiros deles já foram mortos. E ele está com a vida baixa, está procurando ali um kit. E fica evitando os inimigos. Ele fica ali escondidinho, ali e tal. Até que alguém, algum squad encontra ele. Daí os caras falam, ah, esse cara aí está miado. Quer dizer que ele está ali evitando conflito. Para evitar morrer. Esse termo também vem aí do CS. Safe zone. Que é a zona segura. Significa que você está numa zona que quando o gás encolher, ele não vai te pegar. Ele tem um limite ali. Então você está na safe zone. Geralmente é marcada no mapa por um círculo branco. Esse aí é fácil. Todo mundo sabe. Safe zone. Que é a zona segura. Tem também uma coisa que... Antes eu tinha dúvida. Só que agora eu sei o que é. Tipo, o pessoal... O pessoal comenta assim. Ah, o inimigo está no 300. Está no 345. Ou está no 15. Tem umas coordenadas em cima, no topo da tela. Bem no centro, no topo da tela, tem uns numerozinhos com uma flechinha. Que é mais ou menos ali em formato de uma bússola. Então ali tem os números. Quer dizer que se você for nessa posição, por exemplo, o cara fala 300. Se você for nesse 300, você vai dar de frente com o inimigo. Isso se ele não se movimentar. Vamos supor que ele esteja parado. O inimigo está no 300. Daí você posiciona no 300 e vai para frente. Significa que você vai encontrar um inimigo ali naquela posição ali. Tem também o cover. O cover o que é? O cover é dar cobertura. Por exemplo, dá cobertura para mim que eu estou indo. Me dá cover. Quer dizer que o cara vai ruxar. E para você dar cobertura para ele. Cuidar para que não venha ninguém pelas costas. Ou que não venha ninguém do lado. É tipo, meio que proteger o cara. Enquanto ele está fazendo ali uma tarefa ali. E tem também o carregado. É praticamente... Lembra quando você ia brincar de pique-esconde? Daí entrava uma criança. A criança não sabia brincar direito. Você falava assim, ah, isso aqui é café com leite. Basicamente o café com leite. Tipo, o cara ele não faz nada. Entendeu? Só fica junto. Não ajuda nada. Ele está ali só para cumprir. Só para preencher o time só. Porque ele não faz praticamente nada. Não necessariamente ele é um noob, né? Às vezes o cara fica com medo. E quer... Tipo, não quer bater de frente. Quer evitar conflito. Então ele é o carregado. Tem também o rilar. O que é o rilar? O rilar é um termo do... O rio, né? Que é o termo curar. Que é do inglês. Ele vem do inglês. Daí ficou o rilar. Tá? Que é você se curar. Tá? Você está com a vida baixa ali. E você usa o kit para se curar. Tem o clipar. Também que é... Clipar é fácil. Você... Só... Você lembrar em videoclipe, por exemplo. Videoclipe, clipe, vídeo. Tipo, quando o cara fala clipar. É tipo você gravar aquela parte. Às vezes o cara ele fez alguma coisa interessante ali. Deu uma metada. E daí você clipar. Significa gravar aquela parte. Para deixar registrado aquilo que ele fez ali. Tem também o cheater. O cheater é o traidor. É o trapaceiro, né? O traíra. Também um termo que vem do inglês. De cheat, né? Trapacear. É... O dima. Geralmente o pessoal fala dima. Que é... Se refere a diamante. Tá? Geralmente usado aí nas partidas ranqueadas. E tem também o bot. Que é um jogador controlado pelo próprio jogo. Por exemplo, você vai jogar um jogo de luta, por exemplo. Você joga contra o computador. Tem os homens que o computador controla. Então é mais ou menos... Mais ou menos isso. É um jogador lá que ninguém controla ele. O computador. O próprio jogo que controla... Que controla esse... Esse jogador. E tem também o gemado. Tipo, o cara tá gemado. Aquele cara que tá cheio de skin. Coisas bonitas. É cheio de roupa. Geralmente aquele cara que comprou, né? Os diamantes. E por causa disso ele gastou dinheiro no jogo. Por causa disso ele tem um monte de coisa. Skin bonitas. Aquele monte de coisa. Os pets. Embora o jogo também dá brindes, né? Que você pode conseguir isso. Mas é mais difícil. Então geralmente quando o cara tá gemado. Aquele cara que tem bastante coisa bonita. Skin e tal. Tem também o quitador. O quitador é aquele cara que abandona a partida antes de acabar, tá? Inclusive pode até prejudicar aí a equipe. E tem o telador. O telador é... Isso aí é um termo que... O cara ele prevê um streamer. Por exemplo, o cara tá jogando ao vivo ali. Aí ele fica observando o streamer. Onde é que ele cai. Onde é que ele está. Para informar os outros. Para que possa ser surpreendido, tá? Então isso daí só acontece quando tem algum streamer... Fazendo um gameplay ao vivo. Beleza, então pessoal. Esses foram os termos aí. Se você sabe de mais alguns. Ou se você tem alguma pergunta. Algum termo que não está aqui. Que você quer saber. Escreva aí nos comentários. Quem sabe a gente não pode fazer a segunda parte desse vídeo aí. Beleza, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo do nego. E beijo do nego.